De ouvir a sol, a todo mundo que viaja com a gente por todo o Brasil Olha amor, tô morrendo de saudade Ele é Roberto de Souza de Santana, do Itamarelo, Paraná Ele é bicampeão, campeão comigo, esse ônibus, a pirama, abri o bordão É cavalo, retrato, vai firme nele, Roberto de Souza no retrato Puts as duas, Roberto! Chega na seca, dá o break, vem pra canhota Pro lado esquerdo até os 8 segundos, pode, pode, pega ali lá Humberto Junior Roberto de Souza, cavalo, retrato do Dominguinhos de Fatura Pode aplaudir, ele pede as palmas do povo aí É o Robertão, é cadenciado, é experiente, faz bem a parte dele E na hora que vence os 8 segundos, vou chamar a atenção de vocês, pessoal Os salva-vidas do Rodeio em Cavalos, do Cutiano Eles tem que ser cadenciado e tem que ter o time certo Passada concluída, 83.75 Os patrocinadores, aventando no Cutiano, é a semifinal Somente os melhores vêm amanhã 30 segundos 30 segundos no clope no tempo Abre o bordão, levou pro chão Vai pra cima, Diego, trabalha nas duas Vai, Diego, dá o troque Vai firme nele, puxando no alto A direita está na esquerda Chega Fabinho, chega Flavinho e pega ali lá Humberto Junior Aí os trabalhos de Diego Silva Garcia Campeão de Chapadão do Sul no Mato Grosso do Sul Finalize Jaú Lençóis Paulista Esse ano foi finalista em Urânia Etapas da Copa, Roselio do Cutiano Espora alta Assistência médica Passada concluída Aguardando o nosso A direção de Rodeio, Lucas Pereira Vai começar no Cutiano Seu dominguim arrojado na correia por ali O Fabinho, o Fabinho já chegou na madrinhagem Abre o portão pra ele Caiu Henrique Barros de Tietê Campeão comigo de Americana Cavalo favorito é o chão do Cutiano Fechoso nas palmas Um incentivo ao Cavalano Pode, pode, pega ele lá La primeirita, amigo Muito boa noite, Humberto Junior Começamos o Rodeio em Cavalos no Cutiano O jeitão brasileiro de montarias Com Caio Henrique de Barros Está aí o campeão de São José Nos quatro marcos do Mato Grosso Campeão de Americana Espora alta Puxado na frequência Parou os oito segundos Um abraço A todo o pessoal de Itaguaí, São Paulo De 11 a 14 no mês de outubro Tem a Esporta Guaí É o Carimbo e a Sanchela Da companhia original Macarone Um dos melhores na disputa final Tá no Pinóquio Já estou de mal nas trongas Rodeiro é minha paixão Abri o portão Luiz Henrique de Almeida Outra americana do dominguinho de partura Puxa as duas Luiz Que bate o braço e me espora no alto Chegando nos oito segundos Pode, pode pegar ele lá Humberto Júlio Ela me abraçou Me deu um beijo de medo Esse é o trabalho de Luiz Henrique Almeida Dos cowboys mais escoriadores da Copa Roseto de Coutinho Campeão de Americana Campeão da Senar Campeão nacional lá em Avaré Passada concluída Um bom trabalho de espora Catacurto na rédea Parou os oito segundos Automaticamente Vai assumir a ponteira Oitenta e cinco pontas Boa Henrique Ajeitando ele vem Eduardo Henrique Cabral Ele dera a Sariguma Cabral Caju Abre o portão Levou no Caju Aproveita ele Roberto de Souza De baixo pra cima Nas duas na cadência Vamos esquerda pro alto Pode, pode Pega ele lá Humberto Júlio Humberto de Souza Cavalo Retratou pra ele Caju Do Dominguinhos de Fartura Eduardo Henrique Cabral No cavalo Caju É a tropa do Dominguinhos de Fartura Eduardo faz bem a parte dele Olha que trabalho perfeito A rédea vai crescendo na mão dele E ele chuta bem o estrigo Flexiona bem o joelho Puxando de baixo pra cima Tá aí Um dos principais cavalos da tropa Segura Flavinho Segura Flavinho 86.75 Aí é Rosita